Levanta-se no carro, vai que eu tô pronto Eu não fui no copo, meu Deus, tá gostando de aguentar Eu tenho a senha pra correr em todo o canto Eu tenho a senha em meu pará, olhando a pôr em cima Eu mostro que ele disse meu café, e o meu, e o meu, e o meu A água não tem nada, sei que uma beira com certeza Tudo parada, pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer, a água não tem nada, sei que uma beira com certeza Eu vou, eu vou, morar na larga é jada Chão, meu povo Eu sou a única galera animada, quem gosta de comer, a água Alô, caralho Eu tô perdido na sua, de uma morena Eu vou chegar junto, pra ver que você vai pôr E a minha filha é a boca, tá gostando de aguentar Eu tenho a senha em meu pará, vou, morando a margem 2-2-5 pulvos, eu vou solar na baterrada Sem ruptadeira, com certeza,etou outra rapada Pessoal e uma galera éella, que gosta de comer ro executed E o duplo tipo, pra nada patreon Sem ruptadeira, com certeza,etou outra rapada Dessonar e uma galera éella, que gosta de comer rojuna Que gosta de comer roosph Erik em81 Amém.